Essas imagens mostram um furto registrado durante o carnaval na escola Edson da Paz Cunha no bairro Nova Parnaíba. Observe que o rapaz chega às 16 horas do dia 16 e furta algumas carteiras do pátio. As câmeras do circuito interno de segurança também flagraram o retorno dele à escola durante a madrugada do dia 17. Segundo o diretor do colégio, nesta segunda vez ele quebrou o vidro de uma janela e furtou alguns objetos da diretoria. Esse cara levou um aparelho telefone fixo, levou um gravador, levou um microsystem, levou aparelho de microfone sem fio e levou um DVD. É a primeira vez que ele realizou esses furtos na escola? Não, outras vezes já aconteceram, mas nós não tínhamos recurso para gravar, para filmar. Desta vez nós tivemos recurso e filmamos. Para o diretor da escola, medidas devem ser tomadas, pois a maioria dos objetos furtados pertencem a projetos do governo federal e a ausência deles irá prejudicar no atendimento aos alunos. Eu espero que a polícia seja em providência, estou aguardando o vigia para ir lá na delegacia hoje novamente. E também, além disso, nós tivemos roubo de carteiras e cadeiras, porque essas cadeiras são do Programa Mais Educação, que está previsto para funcionar para o segundo semestre. Então, as pessoas que compram, que ficam, que trocam, não sei porquê, que essas pessoas venham devolver essas carteiras à escola, porque a escola precisa. Isso é um patrimônio da escola e é patrimônio de dinheiro federal. E nós que somos diretores, nós somos responsáveis por isso. Na noite que isso aqui aconteceu, que eu recebi o recado, Eu parti para cá à noite para vir fazer a verificação, olhar os outros aparelhos, outras coisas que tem aqui. Então, eu tive que botar no quarto escondido, as sete chaves, com medo que ele viesse aqui e levasse o restante. Ainda segundo o diretor da escola, esta não é a primeira vez que a mesma pessoa realiza furto no local. As investigações ficarão agora a cargo da Polícia Civil.